Lá na glória, exaltando e bendecendo em nome do Senhor, porque é Ele que muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar o Senhor como eu vou estar podendo coisas do passado, amém? Eu não quero nem lembrar das coisas do passado, do que eu já passei, do que eu já sofri. Eu quero lembrar agora que Jesus Cristo está na minha vida. Eu estou mais do que a bendição em nome do Senhor. Jesus chegou em minha vida, quando eu estava sem saída. Ele mudou a minha vida inteiramente. Ele mudou o meu caminho, já não me sinto mais sozinho. Felicidade agora faz parte do meu viver. Não quero lembrar das coisas que antes já me machucavam. Eu me ouviam bem fortes, meus olhos fechavam e não me deixavam a Cristo enxergar. Mas um dia eu senti Jesus com suas mãos sobre mim, estendida. Vibrando da morte, salvando minha vida. E hoje com Cristo eu vivo muito feliz. Eu não quero lembrar que um dia Jesus Cristo me salvou. E já faz vinte anos que eu estou em sua presença adorando o nome dele. E eu quero dizer pra vocês, amor, que Jesus Cristo é contigo. A vitória é sua, é só que eu confio. A vitória é sua, é só que eu estou em sua presença adorando o nome dele. E já faz vinte anos que eu estou em sua presença adorando o nome dele. E hoje com Cristo eu vivo muito feliz Não quero lembrar das coisas que antes só me machucavam Quando vinha o bem forte meus olhos fechavam E não me deixavam a Cristo em chegar Mas um dia eu senti Jesus com suas mãos sobre mim estendida Me dando amor, salvando minha vida E hoje com Cristo eu vivo muito feliz Não quero lembrar das coisas Ele é contigo e a vitória é sua Creia, porque é a certa que o inimigo tem colocado nas suas filhas Para ele destruir as suas filhas Ele já jogou por terra nesta voz E você é amado que é vencedor em Deus